Só que o Gabriel tem muita dificuldade em conectar a lateral com o topo O pente corrido é a minha maior dificuldade por falta de prática Então, o pente corrido exige muita prática mesmo Não é de primeira que você vai conseguir fazer Então a dica que eu tenho dado nos meus últimos cortes Para você conseguir fazer uma conexão perfeita da parte do topo do cabelo para a aresta É você sempre terminar com o pente 4 Você só não vai terminar com o pente 4 quando o cliente está com muito cabelo em cima Mas um cabelo muito comprido mesmo, tá bom? Porque aí na hora que você for fazer a conexão você vai acabar retirando muito cabelo Mas na maioria dos cortes, até se o cabelo tiver 5 ou 6 dedos de altura no topete Você vai deixar sempre mais baixo atrás para fazer um encaixe bacana Então você pode terminar na 4 o movimento C-Motion, tá bom? E no seu dia a dia você pode escolher um amigo seu, um parente seu E sempre treinar o pente corrido Porque vai ter momentos que você vai precisar de fazer um polimento Vai precisar de fazer um corte todo na tesoura e você vai ter que ter isso com você Você consegue no seu dia a dia driblar isso Não usar o pente corrido Mas vai ter hora que não tem jeito Então a melhor forma de você conseguir fazer corretamente, perfeitamente É praticando, não tem jeito, tá? Mas a dica que eu te dou, se você tem dificuldade no pente corrido Finalizar essa com o pente 4 para você encaixar legal com o topo do cabelo Beleza? Finalizar essa com o pente Finalizar essa com o pente E aí Finalizar essa com o pente